Música 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 Nāđடன் பாட்டு இந்த கேட்கம் போல் மலையாளிகள் மனசில் ஆத்தியம் உடியத்துன் பேரானு கலாப்பவன் மனியுடேதோ மனிச்சடன் பாடிக்கிட்டாக்கியது நிறவதிகானங்கள் பச்சே ஆ பாட்டுகள் எழுதிய ஆலே குறுச்ச நாம் அரியான் ஏற வைகி மனிச்சடன் வேண்டி இருந்தூர் லதிகம் பாட்டுகள் எழுதிய ஆருமுகன் வெங்கிடங்கின்டே ஆ பாட்டு விசேசத்திலே காண நமள் போகுந்தது எங்கனே அனி பாட்டுகள் எழுதி துடங்யது Eu sempre aprendi a escola para fazer isso. Eu sempre aprendi a sua vida. Eu sempre aprendi a sua vida. Eu sempre aprendi a sua vida. No dia do dia. Ele disse que ele era um salim. Ele morreu sobre o almoço. Mas quando nós nos filmamos, ao longo dezo, a uma vida se levantou. Ele morreu em um salim. Não, não. Ele morreu em um salim. Então, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu já. Ele morreu no rio. Ele morreu, O que é isso? Na sua boca estávamos com os dedos de trânsito. Eu estou com certeza o que está acontecendo com os vores. Eu acho que este é uma coisa que estamos mudando. Estou a fazer o que estava com a palco em paz. E aí, eu tinha que ir no meu lugar para ir no Pudu Studio, para ir no Pudu Marni. E aí, eu fui até 2 anos atrás e eu tinha um dia, e eu estava no Pudu Marni. 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 Então, eu já fiz um ódio para o mundo, e eu fiz um bom de alunos. Eles estavam fazendo um bom de alunos, o meu pai foi um bom de alunos. Quando a gente estava fazendo um bom de alunos. Eles estavam fazendo um bom de alunos. Isso para o olhamento de traçado em todos os grupos. Porque eu fico com a prática, que eu vos fazia em corroso. Então, isso é um tipo de traçado. O que é que é que é que é? Mas o que as crianças, o que as crianças, fazemos uma figura de uma figura de um homem. Por isso, um trabalho de uma pessoa própria. Quando a criança ouve a criança, ela não tinha mais bonita coisa. Por isso, para que ele tenha um problema. Mas, não está em se descanso. Porque, um país que não se descanso, um país que não se descanso. Então, o dia é importante, eu falo de um amor e um amor, eu falo de um amor. Você já sabe que essa é a sua vida? Eu falo de um amor. Eu falo em uma vida. 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 Amém. 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 Não há nada. Quando a gente vê em casa, eles vão viver muito, e não há nada. A gente vê em casa, e não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Como você já está aqui, você já está aqui? Não há nada. Você já está aqui. Você já está aqui. E aí E aí Estamos a fazer uma boa demanda, são os homens. Até agora desde os anos de uma área, os homens nos trabalham. E então, se tornarmos a ser um trabalho. Isso não só é um trabalho como se ganhamos. Segundo a frase que não seja necessário, Há um arco para mim, ele é um alimento que tem um alimento, mas ele é um alimento que a gente tem que ter um alimento. Os meus filhos são muito alimento, a gente tem que fazer um alimento de 300 reais, é um alimento que é um alimento de 300 reais, Se inscreva no canal e assistiu no canal. Muito obrigado ao nosso canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?